E você sempre trabalhou muito, né, Cadu? Eu te conheço há tantos anos. Não é de hoje. Conta um pouquinho pra esse público maravilhoso aí. Eu tô com 52 anos de carreira, né? Meu pai amado, Cadu. Comecei em 1970, numa novela lá na Record de São Paulo. Fica ali na Rubemberta. Pegou fogo, inclusive. E a novela que eu fiz queimou. Não sobrou nada. Você começou quantos anos? Eu comecei com 16 ou 17, por aí. Vai fazer 69, vai fazer 70. É. Pô, você vem. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Cadu, um cara que se cuidou a vida inteira. Mas, Cadu, e por que você foi parar no palco nessa novela? Cara, foi muito sem querer. Eu acho que foi o destino mesmo. Porque eu sou filho de um professor de tênis, que o seu Savelio, que já foi. Nossa Senhora. E frequentava o clube, praticando tudo quanto é esporte que o clube oferecia como militante. Eu descia pelo muro, inclusive. E era muito legal, porque eu fazia natação, eu fui campeão paulista de natação, jogava tênis, fui vice-campeão brasileiro de tênis, jogava futebol, futebol de salão, futebol de campo, jogava basquete, jogava handball, fui representar o Brasil lá na Argentina, jogando handball, fazia ginástica olímpica, tudo nesse clube. Tá explicado, Sheep. Tá aí. Vem desde moleque mesmo. E aí, quando eu cheguei aos 15, por aí, 14, meu pai falou, olha, agora vai trabalhar. Falei, não, vamos trabalhar, claro, está na hora. Aí ele me botou como office boy na companhia do Metropolitano de São Paulo. O metrô ia ser construído em São Paulo e estava começando, e eu fui ser office boy lá, da superintendência. E aí o cara me mandou meter uma gravata e eu, com maior saudade da piscina, do futebol, né, velho? E eu não conseguia ficar com a gravata. Eu botava para entrar, chegava lá dentro e eu, puff, tirava. Te apertou daquela porra. Aí chegou um dia que ele, de repente, apareceu, me viu sem gravata e falou, olha, dá um pulo no departamento pessoal que tem um negócio para você. Eu falei, tá bom. Fui lá no departamento pessoal, estava a minha dispensa, estava me mandando embora. porque eu estava sem gravata. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, perdi o emprego, né? Falei, não, te arrumo outro. Deixa comigo. Lá é muito longe mesmo. Vou arrumar aqui no bairro, na aclimação. E eu adorei perder o emprego porque eu fui direto para a piscina, fui nadar, fui jogar, voltei para o clube. Aí ele me arrumou rapidinho, fui ser office boy de uma agência de publicidade. E já estava lá uma semana e pouco, quando eu, num sábado, fui buscar um café, um sanduíche para o meu chefe, quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, quer ganhar um dinheiro? Falei, claro. Falei, veste essa camisa aí. O modelo que era para fazer uma foto para a revista Cláudia, faltou. E se essa camisa servir em você... Já tinha Cláudia naquela época? Tinha a revista Cláudia. É, famosíssima. Aí eu fiz a foto, deu certo, pá, saiu na revista. A camisa entrou certinho. A camisa entrou certinho. Bota o Fernandinho. Parece mineiro, né? Não é mineirinho. Mineirinho entrou. Acabou certinho. Aí o Dionísio Azevedo estava na televisão vendo a revista e me viu e falou, parecido com o Fulvio, hein? Esse garoto aqui. Fulvio Estefanini. E eles estavam para estrear a novela. E tinha que ter um personagem que era o Fulvio Estefanini quando o garoto. Chama ele. Aí o meu chefe, falou, Carlos Eduardo, falei, pô, não, senhor. A televisão está te chamando. Eu falei, hein? A televisão? Me chamando? É, vai lá que tem um negócio para você. Falei, o que é isso? A televisão está me chamando. Eles chegaram em você através da revista Cláudia que anunciou. Na agência. Na agência. Ligaram para a agência. Que legal. A agência me achou. Caraca. Me mandou lá e eu meti a minha melhor roupa, uma japona verde que eu tinha. E fui. Cheguei lá, bicho, dei de cara com a Nádia Lipe. Que é um, não sei se vocês lembram, uma lourinha linda. Musa. Musa. E a mãe dela e o Dionísio. Aí ele falou, prazer, prazer. Tudo bem. Você fala? Eu falei, falo, falo, sim, senhor. Ele falou, então, lê isso aqui. Falei, tá bom. Aí o pai li. Falou, lê de novo. Eu li. Ele falou, tá contratado. Quer trabalhar? Falei, lógico. Caraca, mano. Então tá. Amanhã, vem pra cá, a gente experimenta a roupa, já vamos entrar no estúdio. Era Celso, Tupi? Era Record. Record. Record São Paulo. Bicho, eu não acreditei naquilo, né? Pela minha desenvoltura no esporte, o esporte dá isso, né? Te abre portas e você fica... Eu já era famoso no esporte, né? Te era conhecido no meio do esporte. Então eu me senti à vontade. Só que a primeira cena era comer uma sopa, um caldo verde, que eu não gostava de caldo verde, mas eu tinha que comer a porra da sopa. E era uma hora da tarde, a sopa foi feita às oito da manhã, ela já estava meia dura. E eu tinha que comer com muita fome, que eu estava chegando da roça. Aí eu comia aquela sopa, vai de novo que não deu certo, eu comi de novo, vai de novo que não deu certo, eu comi de novo. Eu falei, puta, eu não aguento mais, eu comecei da... Rororoba pura. Valeu, valeu. Eu saí, fui atrás do estúdio, botei tudo para fora. Essa foi a minha primeira cena, minha primeira experiência como ator. Então ali eu já percebi que a profissão não era... Bicho de sete cadenas. É, não era fácil.